Quando criança, imaginávamos como seria o futuro, quais tecnologias poderíamos usufruir até onde os computadores iriam chegar. Hoje, olhando em nossa volta, percebemos como foi rápida essa evolução. Mas você já parou pra pensar sobre o que acontece com todos os eletrônicos velhos que não usamos mais? O celular, o computador, qualquer equipamento que leva você pra esse mundo virtual ficar velho um dia e virar lixo. E o destino desses resíduos virou um desafio planetário. No Brasil, geramos mais de 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano. E hoje, só 3% desse total é descartado corretamente. É muito pouco. O grande problema é que nós, consumidores, não sabemos como fazer o descarte correto. E é aí que entra o movimento Grink. Grink é a junção das palavras geek que representa as pessoas conectadas, ligadas nas novidades tecnológicas, filmes, séries, com o Grink, que representa a sustentabilidade e a responsabilidade com o meio ambiente. O movimento Grink surgiu para conscientizar as pessoas sobre o descarte correto do lixo eletrônico, o e-lixo, envolvendo todas as pessoas que consomem e utilizam equipamentos eletrônicos. Venha fazer parte dessa campanha! HASHTEK GO GREEN! Show it going! Sobriar! Tchau, tchau! O que é isso?